A CIDADE NO BRASIL A Merengor e a Luz da Lua Todo cansado, meu amor Quero ver essa dona caminhando Peluz e a Luz arrastando O seu vestido redando Brasil, pra mim, pra mim Brasil Ah, ouvi essas fontes murmuradas É onde amaram a minha sede É onde a lua tem brigar Ah, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Está de samba e bandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil 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 Legenda Adriana Zanotto